Bem-vindos ao canal Local Smart Tech e hoje vamos fazer um tutorial de como fazer a conexão do smartwatch X8 Max com o seu celular de maneira correta. Primeiramente a gente vai precisar conferir se a localização ou o GPS do seu celular está ligado e se o Bluetooth do seu celular também está ligado é muito importante que os dois estejam ligados e após você fazer a conferência você vai abrir o seu aplicativo de leitor de QR Code e vai ler o QR Code do manual ou do smartwatch eu vou fazer aqui com o manual eu vou abrir o meu leitor de QR Code dar todas as permissões se você já usou ou ele alguma vez não vai pedir nenhuma permissão eu vou fazer a leitura aqui no manual tô esperando focar e pronto eu vou clicar aqui no link e ele vai me direcionar para a página para baixar o aplicativo e pronto aqui ele tá indicando duas formas para baixar o aplicativo ou por essa página ou pelo pela Play Store eu vou aqui o aplicativo é o mesmo aplicativo do x8 antigo eu vou clicar em baixar e após baixar o aplicativo vou clicar em abrir e ele vai me pedir algumas permissões eu vou clicar em determinar e vou permitir tudo que for pedido no aplicativo não pode deixar de e não permitir nada porque vai ter alguns problemas de conexão caso falte alguma permissão e aqui eu vou permitindo tudo após clicar nas permissões ele vai abrir essa tela para você fazer uma configuração do seu login eu não vou configurar o meu login e vou clicar aqui em login direto e ele vai dar aqui uma conta e uma senha é interessante você tirar um print disso caso precise futuramente eu vou clicar em determinar nessa parte ele vai pedir algumas informações suas o apelido peso altura você vai colocar seus dados e vai clicar em determinar e essa tela aqui você pode clicar em voltar e aqui você pode clicar em vá definir então a gente vai ligar aqui o aplicativo com o nosso celular e vamos permitir novamente e podemos clicar em voltar agora e essa tela também não vai ter nada de importante você pode clicar em voltar também e pronto essa é a primeira tela do aplicativo onde você vai ter registro de algumas atividades aqui com frequência cardíaca monitoramento do sono modos esportivos entre outros e isso vai estar os registros aqui diários e nessas atividades na segunda parte você vai ter registro de atividades físicas do dia semana e mensalmente tá a gente vai ficar tudo registrado aqui com a gente de passos calorias distância percorrida na terceira parte também é para você ligar que os modos esportivos você vai escolher qual modo esportivo você vai fazer no momento e vai ligar para fazer os registros também na quarta parte onde a gente vai fazer a configuração e a conexão e aí eu vou clicar aqui em dispositivo de busca e vou permitir novamente e ele vai começar a procurar o x8 max aqui já encontrou vou clicar em x8 max também e vou pegar o smartwatch e ele vai pedir para mim aqui dar ok né para fazer a conexão pronto dispositivo já está conectado com o celular e aqui eu vou clicar em visão e essa tela aqui eu posso voltar mas antes eu vou fazer aqui ó pedido de aparelhamento com bluetooth após fazer a conexão ele vai fazer esse pedido e você vai dar ok né autorizar é bom configuração de mão vamos ver o que tem aqui aqui temos todas as configurações do smartwatch e o primeiro aqui é para encontrar o smartwatch você clicando ele começa a vibrar e a segunda o segundo campo aqui é lembrete de 100 de mensagem onde você vai autorizar as mensagens que você quer receber e aqui é um alarme né você pode programar um alarme para despertar no smartwatch e lembrete e lembrete de sedentarismo você vai programar aqui o temporizador remoto você vai clicar em permitir o monitoramento do sono também você vai programar aqui o gerenciamento de discagem aqui nesse primeiro você pode editar e colocar uma foto da galeria ou uma a imagem da sua escolha e programar aqui o relógio da forma que você quiser e voltando essa função de baixo aqui tem algumas watch faces no sistema tá para você no aplicativo desculpa para você escolher eu vou esperar ela carregar aqui vou mostrar todas para vocês é lembrando que isso aqui sempre vai atualizar né então sempre tem algumas atualizações aí de watch face para você poder escolher bom no momento no aplicativo são só essas hot faces né tem uma outra parte aqui que tem algumas hot faces online para você baixar também a medição automática de RH você também precisa configurar aqui o dnd a vibração vou deixar ligado e aqui você pode escolher a linguagem né que vai ficar disponível no smartwatch vou colocar em português o modo economizar bateria vou deixar desligado o modo de vestir é a mão que você usa o smartwatch e aqui é para você sincronizar o clima a restauração de fábrica e aqui é levantar para acordar que é para acender a tela com o movimento do pulso é mas como podemos ver aqui com x8 Max essa função não funciona né tem no aplicativo porque esse aplicativo é usado para outros dispositivos também e voltando para a tela inicial né a quarta tela do aplicativo a gente vai ter as mesmas funções aqui aqui que estava disponível e nas configurações de mão e não terá todas mas terá as principais aqui disponíveis aqui num atalho vamos dizer assim mais rápido bom basicamente é isso né o smartwatch já está conectado eu vou mostrar algumas funções agora no smartwatch então fique até até o final do vídeo que eu vou dar bastante informações ainda e se tiver gostando do vídeo já deixa aquele like se inscreva no canal e ative as notificações ele tem uma tela de 1.75 uma resolução muito boa segurando na tela ele muda as hotfaces essa é uma forma de mudar as hotfaces da direita para a esquerda também muda as hotfaces um pouco mais rápido da esquerda para a direita ele tem esse atalho aqui né para as últimas funções que você utilizou no smartwatch e de cima para baixo tem esse menu com meia e de baixo para cima também vai para o menu com meia clicando aqui nessa camiseta você tem quatro estilos de menu o primeiro estilo é o quatro apps com nomes né esse menu já é bem conhecido do antigo x8 ele tinha esse menu disponível e o menu com meia vou passar por algumas funções rapidamente a primeira é ligações a segunda você vai sincronizar os seus contatos aqui é o registro de ligações mensagens você clicando na mensagem aqui você abre a mensagem vai ficar algumas mensagens armazenado modos esportivos tem um dois três quatro quatro cinco modos esportivos aqui é o pedômetro vai registrar os passos diários monitoramento do sono modo sedentarismo batimentos cardíacos e o obturador né que é para tirar uma foto remoto e um cronômetro e aí e aqui para encontrar o seu celular e você segurando aqui ele vai tocar o celular eu tirei o som aqui por isso não fez nenhum barulho uma lanterna informações do dispositivo e aqui é o controle do brilho da tela tem um brilho muito bom esse smartwatch aqui você vai ter sincronizado com o aplicativo um alarme né para despertar no smartwatch aqui é o controle do player de música funciona muito bem a camiseta como eu já disse é onde você vai escolher os estilos de menu e ali é o QR Code do smartwatch configurações não tem nada de importante aqui você tem linguagem facebook twitter e whatsapp todos vão mostrar todas as as mensagens né as mesmas aqui é oxigenação do sangue aqui você tem o clima aqui é para desligar o smartwatch né e também tem disponível um joguinho nesse smartwatch que eu não aconselho muito que só serve para gastar bateria uma calculadora isso sim é um pouco útil tem gente que gosta bastante dessa função inclusive eu bom basicamente são essas funções agora vou mostrar os estilos de menu disponível nesse smartwatch já mostrei o colmeio 4 apps depois tem esse 9 apps rolando de cima para baixo e tem esse outro de 9 apps também você rola da direita para a esquerda bom galera basicamente é isso as funções passei rapidamente para ensinar a fazer a conexão se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sino de notificações e deixe aquele like até a próxima fui